Senhor, nós sabemos qual o valor de uma alma, o valor de uma alma, Pai, é o preço do sangue de Jesus. Então nós estamos aqui, Pai, em cumprimento da Tua Palavra, em obediência à Tua Palavra. Que o Senhor venha, Pai, fortalecer a Tainá, que o Senhor venha, Pai, ensinar a Tainá, que nesta tarde, Pai, o Senhor vem estar presente em nosso Deus, que os nossos corações possam se abrir, que nós possamos entender, Pai, o compromisso que é um batismo, que o compromisso que é ser servo do Senhor, Pai, que nesta tarde, o Senhor receba a nossa adoração, ouve a nossa oração, porque nós estamos aqui porque acreditamos que o Senhor morreu e ressuscitou, e voltará para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Correio. Então nós estamos aqui, Pai, em cumprimento da Tua Palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por este momento. Amém. Eu separei um texto bem conhecido, com poucas palavras, mas o defeito é através da palavra, né? João 3 diz assim, Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode entrar no reino do Senhor. Pai, na? É de livre e espontânea vontade, não é? Então você hoje vai nascer? Jesus perguntou para um homem da época, um homem importante, rico, ele conhecia bem, mas ele não entendeu, será que eu tenho que voltar no vento da minha mãe, nascer de novo? Jesus disse, nascer da água e do Espírito Santo. Então aqui nós somos testemunhos, hoje nós temos testemunhos entre você e os céus. Nós sabemos que Jesus é Ele que convence, é Ele que coloca o desejo no coração. Eu estou feliz porque em 2016, 17 de março, você aceitou Jesus através da minha vida e hoje Deus está me dando oportunidade, né? Hoje Deus está me dando a oportunidade de eu te batizar nas águas. Eu gostaria que você precisasse bem uma coisa, sem obediência, não adianta. E a obediência começa em casa, com pai, com mãe, com segundo pai, né? Na escola, professor, diretora, aonde você estiver, Tainá, aonde eu estiver, aonde teu pai chegar, vai ter um acima da vida. O mais importante que o homem seja, vai ter um mais importante do que qualquer outro homem. Mas nas nossas vidas, o mais importante é Jesus Cristo. E para você agradar a Ele, você precisa agradar o próximo. Não tem como você agradar a Deus, sem agradar a Jesus, e você não agrada a Jesus, sem agradar o próximo. Então, nós vamos fazer algo que a Bíblia nos ordena fazer. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Você creu, você está tendo a oportunidade de batizar. Mas, agora, eu estou te falando como o pastor. Se você deixar de obedecer, você está pondo essa tarde, o trabalho de cada um, do jeito que a água está descendo, rio abaixo. A única coisa que vai descer, rio abaixo aqui, é a velha raiz. Quando você nascer de novo, você tem que permanecer em Jesus. Você só permanece em Jesus, Tainá, obedecendo. Obedecer não é fácil. Hoje você está com um ponto de 13, né? Ainda tem 12. Então, olha só. Tem 12, 14, 14, 16. Escuta, ninguém quer obedecer. O que você está fazendo hoje é sério. Você vai sair lá de dentro, obediente a Pai e Mãe, e obediente a Palavra de Deus. Então, nós vamos se investigar. Eu te pergunto de louva, de livros contando a vontade. Nós vamos te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois do batismo, ainda lá na água, nós vamos orar para que Deus firme os teus passos. Porque a sua decisão é ótima, o seu desejo é ótimo. Então, nós não podemos dizer não para você. Porque você já sabe o que é certo e o que é errado. Mas você precisa continuar a obedecer. Amém? E eu vou entrar primeiro para até eu achar um lugar bom de mim.